Bom dia, há uma nova polémica na região entre a Câmara do Funchal e o Governo Regional, mais propriamente com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura. Tudo por causa das verbas de hoje, o que a Câmara gostava de definir em que projetos deverão ser aplicados. Mas o Governo assim não o entende e a Secretaria Regional já definiu quais são os projetos onde vão ser aplicadas as verbas, cerca de um milhão de euros, referentes às receitas da zona de jogo. A Câmara ameaça mesmo levar o caso a tribunal. Num dia histórico mundial em que as duas Coreias sentam-se à mesa, vamos ver que desenvolvimentos existem ao longo do dia informativo. Relativamente à edição de hoje do Diário, damos grande destaque à questão dos juros da dívida. Se a taxa de juros fosse mais baixa, como na República, a Madeira teria feito uma poupança de 42 milhões de euros nos três últimos anos. Hoje também ficamos a saber que Alberto João Jardim vai ter mesmo que ir a tribunal. O tribunal do Funchal, o tribunal constitucional, não aceitou o recurso que o ex-presidente do Governo Regional fez no caso, que o opõe a António Loja num escrito que data de 1994 e onde é acusado de abuso de liberdade de imprensa. Fique bem.